Na chegada, os pré-candidatos foram recebidos pelas crianças que estão dando continuidade ao maracator na cidade. Na entrada no salão, o público aplaudiu de pé os pré-candidatos. Também estiveram presentes no evento, que aconteceu na manhã do último domingo, dia 24 de julho, na cidade de Nazaré da Mata, lideranças de Carpina, como Léo Aldo, de Abreu e Lima, Cláudio dos Anjos, o radialista Jobson Silva, também de Abreu e Lima, e lideranças de Nazaré da Mata, como o artesão Nathanael Mendonça e Sérgio Cinturinha, e o coordenador-geral da campanha, Donizete Rocha. O pré-candidato a deputado federal, Rodolfo Albuquerque, e o pré-candidato a deputado estadual, Joaquim Neto, ex-prefeito de Gravatar, estiveram conversando com a população de Nazaré da Mata e região sobre projetos e perspectivas para a região da Mata Norte. Rodolfo Albuquerque firmou compromisso com a banda revoltosa durante o discurso. O pré-candidato, além de outros assuntos pertinentes à região, falou sobre a situação da saúde no Estado, em especial a UPA-E de Carpina, que deveria ter sido entregue, mas ainda está fechada. A UPA-E de Carpina era para estar entregue, Brivaldo, desde seis anos atrás era para aquele prédio estar entregue, era para aquela unidade de saúde estar funcionando e servindo a vocês, servindo a quem vive em Nazaré, a quem vive em Tracunhaém, a quem vive em Buenos Aires, a quem vive em Vicência, a quem vive em Aliança, a quem vive em Paudalho, a quem vive em Lagoa do Carro, aqui em Nazaré, e todos os municípios aqui no raio de 100 quilômetros, Sérgio, seriam beneficiados pela UPA-E. E que esse governador descarado, cara de pau, chamado Paulo Câmara, que graças a Deus, em dezembro ele está indo embora, graças a Deus, Deus é Pai, Deus é Grande, está indo embora. No final do evento, Rodolfo Albuquerque assinou o compromisso com a Sociedade Musical 5 de novembro, o apoio político necessário para a ampliação e consolidação de ações e programas culturais em Nazaré da Mata. Em garantia à Sociedade Musical 5 de novembro, apoio político e respaldo institucional, suporte técnico e estrutural necessário para a ampliação e consolidação de ações e programas de caráter cultural no município de Nazaré da Mata. Esse apoio deverá ocorrer na forma de repasse de recursos e ações necessárias para dar suporte e consolidação à ampliação das ações já desenvolvidas pela nossa instituição. Esta carta compromisso será registrada de cartório e reapresentada para encaminhamentos acerca dos compromissos assumidos. O compromisso que a gente suma inicial é de dentro das emendas impositivas do nosso mandato, deputado federal tem as emendas impositivas que elas são obrigatórias, elas têm que ser executadas no orçamento da União. E o compromisso que a gente assume é de, no curso dos próximos quatro anos, a gente garantir emendas num valor total de 500 mil reais para a gente fazer o que precisa ser feito e a gente cuidar das nossas crianças, dos jovens e de preservar a nossa cultura. É prego batido, ponta virada, podem me cobrar isso se eu for eleito. Estou assinando agora. Muito bem, parabéns para o futuro deputado Rodolfo Albuquerque, para a sociedade. Vamos cobrar, vamos assinuar, vamos cobrar. Mais uma vez agradecer a todos, em nome da coordenação, Robson, Nádia, muito obrigado pela presença de todos.